Mas, cara, ele é muito complicado, mano. Esse Kang aqui, ele é muito complicado. Eu não entendi direito como são as missões. Ele tem quatro vidas. Vamos lá. E é aquilo que eu falei. Eu tenho alguns reviveres aqui. Eu tô com medo, na real, de poção. De precisar de poção. Não sei, MB. Não sei. Eu sei que eu tenho que, tipo, retalhar o pesado, retalhar o especial, aparar e bater e fazer... Acho que só interceptar na corrida, né? Vem aqui de uma vez, então. Uma luta. É, não vou conseguir. Luiz Lula... Seja muito bem-vindo. Esse não é um companion. Esse é um companheiro mesmo. Esse é um companheiro. Começou, começou, começou. Começou, porra. Começou, porra. Tá calor pra caralho aqui. Aqui vai pra parede que vai começar a putaria, hein? Spam de pesado porra! Toma ali um S2 na cara pra tu ficar esperto. Ah, acho que eu tô brincando, filha da puta! Eu tô um pouco... Alterado. Eu tô um pouco... Eu tô hypado. Porra, vai muito bem, cara. Tá bom que ele tá batendo fraco, né, mano? Né? E eu... Porra, 1% é maldade, hein? Porra. É. Ó, 26 mil nesse daí. Caramba. Cara, e eu... Foi uma saga pra eu conseguir o Warlock. Eu quero ele desde que ele entrou no jogo, mano. Caralho. O Luiz Lula da Silva falou, nós vamos voltar a comer picanha. Com aquela parte da gordurazinha passada na farinha. É isso. É isso. Então já pode separar aí que... A picanha tá liberada quando eu... Meter no Kang aqui. Ô, Kang! Death! Infelizmente, ninguém tem como entender esse meme porque era o meme só meu e o do Jack. Pode já dar risada ou... Não, pode, pode. Fica aí, é a vontade. Em dois mil... Ô, Luiz... Ô, calma. Luiz Lula da Silva falou que em dois mil e três teremos o projeto Meu PC Minha Vida. Porra, tô precisando, hein? Esse aí é bom. Já quero deixar meu cadastro aí, hein? Olha aí eu tentando responder jogando achando que eu sou MCL. Calma aí, Hank. Conheça teus limites, Hank. Calma lá. O God of Us falou... Ah, fodeu! Fodeu! E... Tudo bem. Ficou muito nervoso, sensei. Tudo bem. Seu tempo. Pura nostalgia. Ah, não consigo gostar do God do Lorde de jeito nenhum. Eu tirei um Lorde e cê distraiu esses dias, hein? Cês tão felizes aí com a mudança do Lorde? Eu... Ele mudou? Ele vai mudar? Ele ganhou uma sinergia nova. Ah, não. A sinergia da Mantis. E aí... A arma dele não vai ser mais aleatória. Por mais sexual que isso soe... Não vai dar pra eu dar o... o S2 aqui. Então não vou arriscar, não. Pô, Angelo. Com uma linha gostosa dessa, tu me mandou lá pro... Pira que ele fosse morrer, mano. Aí você também meninou, né? Se não é pra menina, eu nem lembro lá. Não sei se é. Não, mas a Gamora vai ficar com inveja, né? Star Lord com a mãe. Cara, eu só tô realmente triste porque nos quadrinhos, tudo bem que ela é hipersexualizada e tudo mais, mas ela é bem bonita. Nos Guardiões, lá no filme, nem se fala. Aquela mulher é linda de uma maneira que chega a ser ofensiva. E aí botaram a porra de uma barata no MTC. Gamora é uma que eu tô adorando jogar. Eu peguei as seis extremos aí em algum momento na minha vida que eu não sei qual foi. Deixei, acho que eu sou o R1, mas eu tô brincando com ela. É muito legalzinho. Ela é bem divertida. Geralmente batei, 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 pesado, batei, batei S2, acabou nossa. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu sabia que você ia, eu sabia. Não dá pra ter uma conversa normal com ele. Que isso? É incrível. Você tem que atacar, 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 atacar. Porra, live de família aqui, mano. Pesado. Nossa, mano, que idiota. Tá achando que tu tá nessas lives por aí, cara? Aqui não é a Amorati, não, mano. Eu sei que eu me pareço, mas... Cala a boca, vai. Ó, ó aqui, ó, a meninada gostosa que eu dei aqui, ó. Deixei ele dar especial. Quem meninou? Quem meninou? Quem meninou? Quem meninou? Quem meninou? Vamos ver se eu consigo regenerar alguma piada aqui no S3 pra... O truque aqui, cara, é porque eu tô querendo fazer graça, mas o truque é você não ficar no spam do pesado. porque ele, o campeão, vai ganhar poder. É você aparar pra ele nunca ganhar poder. E nesse caso aqui do Bispo, eu precisava ter feito isso. Ó, com uma luta mais mais tranquila. Que específico, ó, João? Miojo e feijão? Eca? Por quê? Ah, gostosinho, gostosinho, gostosinho. Não, eca, pediu o miojo, não. O Narukami falou, ah tá, pensei que o jogo pôde se banir por ficar de spam. Isso aqui, pariu. Porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso e não voltei porra nenhuma. Mas... Agora tem LED. Agora tem LED, quando tem LED eu tô falando sério. Não, mas... Ano que vem eu vou voltar melhor. Esse ano eu tenho muito vídeo pra fazer ainda. Porque eu viajo dia 23 e eu quero deixar vídeo até janeiro preparado e engatilhado lá no canal. Nossa! Pois é. E outra coisa, diários, todo dia. Porra! É, não no Games, lá no Cultura Pop. No Games eu vou fazer uma live aqui, uma ali, pra ver se eu consigo fazer uns cortezinhos. Inclusive, amanhã é bem possível que a gente tenha uma live com o Senhor Nero. Uh! É, uma live diferenciada. Uma live de duelinho. Então, fãs de Yu-Gi-Oh! Amanhã vai ter uma live gostosinha aqui, viu? É, eu vou estar na live só porque vai ter duas gostosas mesmo. Porque nunca, real, nunca vi. Não sei nem como se joga Yu-Gi-Oh! Mano, é... O protagonista do anime também não. Ah, faz sentido. Cara, Yu-Gi-Oh! ter os memes muito bons porque, assim, eu adoro Yu-Gi-Oh! E eu só gosto do primeiro protagonista. Mas ele roubava pra caralho, mano. Olha, ele cria a regra, ele tá tudo expresso. Ele cria a regra, cara! Tinha um, sensei, na moral. Ah? Vilão final do negócio da temporada. Juro pra tu, o vilão meteu um monstro no campo de ataque infinito. Infinito. E mônia tudo. Não tinha... O que tu fazer? Não tinha carta nenhuma. Mágica, armadilha, nada pra tu vencer o monstro dele. Sensei, o Yu-Gi me pega e consegue meter essa na cara de pau. Não tão rápido! Ele tem assim, ele tem uma voz que ele conhece porque ele tem dupla personalidade. Não tão rápido! A sua arrogância foi o que te... o que te ferrou. Foi o que te atrasou. Porque agora seu monstro tem infinito, mas eu tenho um poder que supera o infinito. Muito mais infinito! Mano, o vilão só mete assim... Não é possível! E eu tô assistindo tipo... Não, realmente não é possível! Então... Não existe isso, cara! Realmente não é possível! O Yu-Gi não... Vou comentar a testa, porra. Parece interessante. Mas não, o Yu-Gi não quer nem saber. Foda-se! Pra você! É que a cabana tá indo por um outro caminho, né, cara? Tá se acabando... Não... Desculpa! O Sensei beitou o meu trocadilho me interceptando com o trocadilho! Parceiro! O problema do trocadilho é esse! Dez minutos atrás o Sensei era contra, só que é tipo um vírus, cara! É, então não! Eu vi... Foi muito bonitinho! Eu vi de longe que você ia tornar um trocadilho! Eu tive que... Não, a Sensei... A Sensei... A Sensei... A Sensei, não! A Caban era uma empresa família, mas agora estão botando até amantes? Não vai se foder! Você não vai parar de trocadilho tão cedo, né, mano? Não, eu tinha... Eu tava de boas, mas aí o Ramon botou fogo no meu rabo. Opa! Vem o que foi! Vem o que foi! Que esse é o somzinho que me deixa... Ramonzinho! O que é que foi? Qual a situação de Ramon? Ramon do Prado! O Ramon é escroto que ele faz sempre quando eu tô em luta só. Nunca! É lógico! Tem que ser, tem que ser, tem que ser, né? Ramon escreve motens que é bonitinho, eu só boto gostosa ponta, me sinto triste. É porque você... Peraí, peraí, peraí. Peraí. Porra, falamos em cima do texto, cara. E tá tocando, eu esqueço. Você é um macho escroto, né, Sensei? Que isso, gente? Porra, tu tava falando que tu tem que bater na Gamora? Não! Na Gamora tem que bater, tem que tá tirando aí de contexto. Daqui a pouco tu vai querer uma Mantis também. Nasceu a caveirinha, nove meses de gestação e nasceu. Parto normal, 3.2 quilos de pura fofura, uma caveirinha muito saudável. E adivinha? É menino. Cara, Ramon, antes que eu me esqueça, muito obrigado. Muito obrigado. Você é o meu time, não? Meu time, não. Tranquilo? Mano, eu acabei de mandar uma mensagem pro DBO falando aparece pra festa. Nesse momento, o anjo falou e aí, Hank? Porra, a voz do DBO tá diferente? Tá esquisito. Tranquilo, mas o meu Warlock já tá quase pedindo pelo amor de Deus, né? Senhores, cuidem do chat aí, por favor, que agora é bocado. Ok. Tá, e o Fox complementou a pergunta dele da abertura falando com a aposta fixa, etc. Então, guarda isso daí pra gafa. Pô, Fox, isso me ajuda muito se tu guardar isso aí pra gafa, hein? A gafa vai ser em algum lugar aí. Até de quando? 21, 23? Quando tu vai viajar? Vai ser antes do... Eu viajo dia 23, mas vai ser antes do dia 23, então. Eu até perguntei se a galera não queria, de repente, esse ano, não fazer a gafa, fazer a gaia, mas não quiseram. Não, o legal é a gafa, mano. Fim de ano, terminar o ano ali rindo porque o Hank não tinha nada de bom. Olha que da última vez eu ganhei muito ponto, acho que foi em cima do Henrique, não foi? Cadê o Henrique? Ele apontou que você ia... É verdade, pô. Falando no Henrique? Chama ele lá, chama ele lá. Vou ver, vou ver, vou ver. Quanto tempo, cara? Pô, Angelo. Eu? Um caminhozinho, uma linha fácil dessa, tu me mandou lá pra puta que pariu daquela linha lá, mano? Tu quer me derrubar? Tu quer me derrubar? Não, eu... Não. Eu fiz aquela linha lá de boa de vilvão branco, o Henrique, quando eu fiz pela primeira vez. Não, é, pelo que eu tô vendo é que ela é a segunda linha mais tranquila. É. Henrique, eu não deixava, chamou de ruim. Eu não falei nisso, não. Chamou de ruim. O que acabou de acontecer aqui no jogo, eu não tenho nem... fosse melhor ter trazido a Claire, cara. A Claire é uma boa opção contra o Kang também. Ó, é... Ué? Ué? Ai, eu não tô. Puta, eu não tô. Você não tá? Não tô. Putz. Agora tô. Boa. Eu não tava com bolo de armadura. Ah, tá. É. Ó, janeiro é um mês que o senhor Henrique vai ficar muito feliz, viu? Com o joguinho do... do MTCzinho, viu? Pelo bufadinho do mês. Obrigado. Ô, Henrique, tu curte o... o buff do Rock? Obrigado. Fecha, 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 fecha. Mano, vamos lá. Eu curti no sentido de... eu acho legal pegarem personagens inúteis e, tipo, não precisa ser, né? O negócio do... Porra, isso aqui é um negócio do merda. Isso aqui é o fodidão. Deixa só jogável. Tem vários personagens que a gente gosta de usar que são jogáveis. Não precisa sempre ser o melhor do jogo. Eu achei que ficou legalzinho. Cumpriu. Tipo a Gamora. Não é a melhor da classe. Não precisa ser. É divertido jogar bem. Mas é divertido. É. Cara, e pior... O sensei nem se fala. Eu dupliquei ele três vezes, velho. De seis estrelas. Gente, hora de trocar de campeão. Então é aqui, Angelo. O rolê é tirar. O Odin meteu o Handel? Não. Você deixa o Odin pra própria luta. É. Deixa o Odin. Ué, mas ele já tá pra lutado. É. Aí pro Doom, quer dizer, acho que não é a melhor opção se você tirar o Doom, né? Não sei. Ué, cara, eu podia ter... Nossa, deixei o Warlock. Cara, eu podia ter tirado o Warlock. Mas por que deixar o Odin? Se eu tirar o Odin, a pré-luta vai sumir? Não. Não, eu acho que a pré-luta vai continuar, né? Se você tirar o Odin. Então. O Odin tá R3, eu não vou usar ele. É. Eu acho que eu vou tirar ele, né? É, é, é. É, tira e troca pelo Handel. Cara, eu tô bem nervoso, hein?